Fica comigo um pouquinho, porque a gente já vai falar agora de déficit fiscal, de meta do ministro Fernando Haddad. Após o anúncio do novo plano plurianual, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que o governo federal não está considerando rever a meta fiscal de zerar o déficit nas contas públicas em 2024. O orçamento do ano que vem deve ser enviado até amanhã ao Congresso Nacional. É Simone Tebet se posicionando ao lado de Fernando Haddad e contra a ala política do governo. Vamos ouvir. Nós chegamos ao seguinte consenso capitaneado pelo Ministério do Planejamento e Orçamento. Nós chegamos na última reunião, não foi essa agora, foi até a anterior, porque o orçamento praticamente não é possível mexer mais. Nós estamos na fase de revisão e dizemos o seguinte, as despesas contratadas são X, amanhã vocês saberão quais são. As receitas que eu já tenho seguras, mas as receitas que estão por vir, fruto de medidas provisórias, leis complementares e ações do Ministério da Fazenda, são X. Receitas menos despesa deu zero. Ou seja, nós conseguimos com isso zerar o déficit e entrar na meta fiscal de zero, de déficit fiscal para o ano de 2024. Tendo em vista isso, foi uma decisão unânime da Junta, nessa reunião, de que nós iríamos mandar o orçamento amanhã, já posso adiantar para os senhores pelo menos isso, com a meta fiscal zero. Não estamos encaminhando nenhuma mensagem modificativa à lei de diretrizes orçamentárias. Naca, o que eu apurei? Fernando Haddad venceu essa queda de braço, a mudança na meta sequer chegou à reunião da Junta Orçamentária, da GEL. Simone Tebbet se posicionou ao lado dele, talvez lá no fim do ano, se não der para fechar as contas, algum ajustezinho, mas a mensagem agora é vamos manter, nos manter aí prometendo o déficit fiscal zero. Agora eu te pergunto, é possível a conta fecha? A da Simone fechou. Planilha aceita tudo, né? Este é o problema. Os economistas, Raquel, estão muito céticos com relação ao cumprimento da meta do ano que vem. acham que estes números de aumento da arrecadação possível com as medidas anunciadas pela equipe econômica são superestimados, reclamam da superestimação e também da opacidade. São contas e cálculos com poucos detalhes, pouca gente no mercado financeiro entende como o governo alcança estes bilhões. E ao contrário, muita gente no mercado acha que os números serão menores, mas é melhor morrer tentando nadar e chegar na praia do que mudar a meta neste momento. Então, esta tem sido uma observação importante. Os economistas acham que o ideal é não mudar a meta, já que ela vai começar a ser perseguida no ano que vem, como se muda a meta no primeiro ano de existência dela, e o governo deveria, sim, tentar chegar o mais próximo possível dela. A gente separou alguns números do BTG Pactual sobre as estimativas de aumento da arrecadação. E aí fica muito interessante, Raquel, observar a diferença dos números do BTG para os números do ministro Fernando Haddad. Por exemplo, fundos exclusivos e offshore, medida anunciada nesta semana. O BTG acha que é possível arrecadar 11 bilhões de reais. Os números divulgados ontem pelo governo indicam, nestes dois itens, 20 bilhões de reais. Portanto, só que já há uma diferença de 9 bilhões de reais a mais na conta feita pela equipe econômica. Voto do CARF e o BTG estimam em 11 bilhões. Aqui é uma conta bem opaca, o Ministério fala em dezenas de bilhões de reais de impacto. E apostas online, mais 3 bilhões. Então, no que está tramitando no Congresso, já chegou ao Congresso Nacional, o BTG estima em 25 bilhões de reais a mais de arrecadação no próximo ano. Ajuda, mas é insuficiente. E aí, para isso, eles citam também outras possibilidades. Por exemplo, a subvenção de custeio, que é uma alteração na maneira com que as empresas pagam imposto de renda. Pagariam mais imposto de renda em caso de custeio, quando os estados dão algum tipo de benefício tributário. Mais 19 bilhões de reais e fim do juros sobre capital próprio, JCP, com 11 bilhões de reais. Mas o BTG acha que estas duas medidas têm baixa probabilidade de avançarem, porque tem muita resistência política. Por exemplo, aqui na questão do juros sobre capital próprio. Além disso, a conta é concluída com mais 61 bilhões de medidas já anunciadas e já estão vigorando. Por exemplo, a reoneração dos combustíveis. Fábio Serrano, que é o economista do BTG que fez essas contas, ele acha que para o ano que vem vão ser necessários 130 bilhões de reais para que a meta fique na banda de baixo, porque a meta do ano que vem é zero, mas tem uma margem de 0,25 para baixo. Então, entregando um déficit de 0,25 ponto do PIB, está ok, está cumprindo a meta. Então, seriam necessários 130 bilhões de reais. Mas aqui tudo, inclusive com isso daqui, que é de difícil possibilidade, temos 116 bilhões de reais. Bem menos do que o mínimo para conseguir chegar à meta. Por isso, ele prevê grandes contingenciamentos no ano que vem. Cita, por exemplo, o espaço para 60 bilhões de contingenciamento no começo do ano que vem, o que, obviamente, para o mundo político cortar 60 bilhões, Raquel, seria absolutamente nefasto no ano eleitoral. Por isso, tanta pressão para mudar a meta. E sorte para o ministro Fernando Haddad, porque a vida dele vai continuar dura. Obrigada, Anaca. E vamos agora continuar falando desse assunto, mas agora com o Yuri Pitta. Por que as metas econômicas e ambientais vão ser prioridade no plano plurianual do governo Lula? Conta para nós, Yuri. Oi, Raquel. Para a gente explicar do começo, o plano plurianual, o PPA, é uma obrigação constitucional que todo o governo tem que enviar no primeiro ano de mandato. E é isso que o Ministério do Planejamento e Orçamento e a Secretaria-Geral da Presidência trabalharam neste ano. E, ao fazer isso, fizeram uma série de rodadas nos 27 estados, 27 unidades federativas, chegou neste plano que vai ser entregue. Foi entregue ao Congresso hoje. O presidente Lula assinou numa solenidade no Palácio do Planalto e entregou ao presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. E aí colocou seis indicadores nacionais-chave, que é o termo utilizado pela secretária de Planejamento, Leone Lemos, na elaboração deste plano, que dá prioridade a alguns aspectos socioeconômicos. Erradicar a pobreza, por exemplo, erradicar a extrema pobreza dos atuais 6%, verificados em 2022, para pouco mais de 2%, até 2027, avançando no mandato presidencial seguinte. Também há uma série de cálculos em relação a quanto ganham os 10% mais ricos, que hoje ganham 3,6 vezes mais do que os 40% mais pobres, tentar reduzir esse índice. E há dois índices relacionados às questões ambientais. Tem a questão da redução da emissão de gases de efeito estufa em cerca de 20% e a redução do desmatamento na Amazônia. Tudo isso para mostrar que essa área social e a área ambiental ganharam prioridade no planejamento deste ano. Nesta solenidade que você já mencionou, que estava a ministra Simone Tebbit, ministro Márcio Macedo, e uma série de movimentos sociais e ativistas que fizeram parte dessas plenárias nos 27 estados. Ao estabelecer esses sete indicadores-chave prioritários, também redução do desemprego a menos de 7%, e no total quase 70 indicadores, também é uma forma que o Ministério do Planejamento coloca para que o andamento do governo Lula seja verificável, não só, por exemplo, na meta fiscal, como você estava falando com o Fernando Nakagawa, mas também nas áreas sociais, educação, saúde, entre outros. Com o mesmo método que a gente está acostumado a ver na inflação e na meta fiscal, por meio de bandas. Um cenário base que o governo considera para esses próximos quatro anos, e se o governo for bem, numa determinada área, na área social, na economia, na saúde, na educação, etc., o quanto seria o cenário desejável. A conferir números para a gente, daqui a três ou quatro anos, conseguir checar se o governo avançou ou não, como ele planejava. Obrigada pela apuração, Yuri.